Esse aqui é o seu José Pereira, José Pereira Batista, mora em Maceió. Irmã, posta aí a foto dele no grupo daí pra... Esse encontro é com um parente dele que estou aqui em Boa Vista, Roraima. Tá? Como é o nome dos seus irmãos? O Tonho Pedro Batista. É, né? É. E outros? Linda Cid Maria da Conceição. Hum. Maria Lúcia da Conceição. Só. Só, né? Só. E Odberto Maria da Conceição. Tá bom. Maceió, né? É. Tá, eu vou pedir pra postar lá no grupo de lá, tá? Ok. Ah, ele tá internado aqui no hospital Geral de Roraima, HGR. Ele deu entrada dia 4 de 2 de 2022. É. Não tem ninguém aqui por ele. Não tem. E ele nasceu 9 de 9 de 1958. Ele tem 63 anos. Se encontra no leito 122. Nome, José Pedro Batista. Não tem ninguém aqui por ele. 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 Obrigado.